Saudações Netpebatigas, sejam bem-vindos então aqui ao meu canal do YouTube estamos aqui para mais uma atualização da loja de Fortnite portanto faltam alguns segundos e vamos ver o que é que a Epic Games nos vai trazer então para a loja de hoje que pertence será ao dia 10 de Fevereiro de 2020 e faltam três dois um pau mais um skin do amor é se calhar não é no estilo aí está o meu estilo portanto temos aqui bala no alvo eu nunca erro parte conjunto tiro certeiro apareceu no jogo pela primeira vez na temporada 6 800 vbugs e agora tem que este estilo que é um estilo novo e há mas eu sou contra este Epic Games eu sou contra a mesma skin ter o estilo em que só trocam a cor minhas rapaz não do tipo não sério isto para vocês são três ou quatro cliques para nós são mais oito euros não percebeu a ideia é que nós pegue-se do gelo e do fogo etc mas pronto quem não sabe o que é que há de comprar eu sou contra isto não é muito coisa mas a skin está super gira é super cute gosta além daqueles corações dos óculos aquele coração nos braços que o coração no peito e ali o sinal mais positivo eu não sei se ela tem o sinal mais nesta para não 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 tem mas pronto está ali o sinal positivo ali naquela alfa muito fixe aqui na parte de baixo temos um coração ali na nádega e pronto é isto depois temos a sucareta está de volta sobre seus oponentes 1200 vbugs este é o som que ela faz portanto parece que está fixe isso quer dizer que o ferrão também está de volta e há a skin para armas e aí veículos vamos agora ver aqui o barco como deve ser vamos então aqui a tsuki a tsuki é uma skin que eu adoro eu adoro esta skin pá eu com esta skin jesus é muito fixe muito fixe muito fixe mesmo no limite e por acaso também curto a espalha mas pronto a skin é buena nice e claro está cá a vespa do cobre também normalmente é sempre é o mesmo conjunto ui mestre karateka conhecido pela sua ferroada poderosa portanto 1500 vbugs temos aqui esta mochila que também é muito fixe e pronto isto que está feito agora temos aqui a murrareta ok está de volta a murrareta ou são que a murrareta faz com dois socos parte do conjunto nocaut técnico e foi apresentado na temporada x parte também temos uma skin para armas e vídeos esta skin o barco por acaso fica um pouco melhor mais giro gosto do tubo de escape que dá um impulso e tal mas pronto 300 vbugs temos aqui audácia que tem um estilo pré visualizado que é este eu por acaso curto mais este porque eu sou a favor do preto e do vermelho curto é preto e vermelho mas este aqui também não está nice está também não está má portanto eu vou seguir a peça e temos ali a mochila que faz ali umas luvas ali com uma espécie de terreno que é aquilo e aqui temos mais a sua outra versão agora depois disto não tenho nenhuma nada claro temos especialista em sobrevivência portanto mais um trash rare e esta é uma screen tallhard ou seja já conhece a patrulheiro portanto tragem comum de patrulheiro temporada 1 é aquelas skin da temporada 1 que agora estão melhor visualmente temos o benwolf é o glider portanto tinha caixa também poderia ter a versão também porquê que os gliders não têm estilos personalizáveis já é uma coisa que podem adicionar na próxima temporada já depois temos a borda prismática por acaso está muito fixe eu curto o boi por acaso não tenho mas é pá é muito fixe muito fixe mesmo é muito fixe solta o som e é e temos o dab intenso 200v bucks arlay continua cá na sua versão para comprar em cada coisa separada ou no o pacotão arlequina que tem então dos picaretas e a skin e os desafios para ter uma nova skin uma nova aparência temos também cá o pacotão básico de metal que contém várias personalizações para as duas skin as áreas e o maxilar metálico e também aqui cada um por sua vez sozinho e depois temos cá os espinhos do amor coesão e competidora tanto isto é a loja para o dia 10 de fevereiro de dois mil e vinte o o código net web e pronto esta é a loja para o dia 2 espero que esteja tudo bem com vocês espero que tenham arrasado este fim de semana muita vitória royal tenham também estudado um bocadinho ajudar os vídeos de vossos pais e etc mas sobretudo e ainda usar no código net web deixem gosto partilhe comentem esta loja aí nos comentários eu sou netware espero que esteja tudo bem com vocês net web resolve arrasa o o o Obrigado.